Misericórdia, gente, segura essa. O que rolou hoje na mansão da Virgínia foi de deixar qualquer um preocupado. Ela apareceu nas redes sociais e, infelizmente, ainda está passando muito mal, gente. Falou que as dores continuam fortes e a bichinha estava visivelmente preocupada com a situação. Ainda bem que temos uma luz nesse cenário. A vovó Margarete, como sempre, não sai do lado dela e está cuidando de tudo com aquele carinho que só mãe sabe dar. Graças a Deus por isso, né? Mas calma, gente, porque a tensão vai embora rapidinho quando a gente fala da alegria que tomou conta da casa. Apesar de tudo, o dia foi cheio de amor e momentos lindos. Aconteceu uma sessão de fotos maravilhosas de Alice e Maria Flor e o pequeno José Leonardo. Sério, cada foto mais linda que a outra parecia cena de filme. A Virgínia, mesmo se recuperando, não perdeu a oportunidade de compartilhar com a gente os detalhes desse momento fofo, mostrando o look da tarde do José. Gente, tudo personalizado com bordados e detalhes do dia que ele nasceu, incluindo o peso. É muito carinho envolvido. Fala sério. O clima de amor, carinho e empolgação tomou conta. Apesar do mal-estar da Virgínia, a felicidade pela chegada do pequeno José Leonardo ilumina tudo. Estamos todos torcendo para que ela fique bem logo, enquanto continuamos acompanhando cada detalhe dessa fase linda e emocionante na vida dessa família que a gente tanto ama. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Cordei já tem tempo, gente, mas estou aqui na cama. Vocês já viram. Cordei que eu estou de cabeça. Cordei não tão bem. Estou descabelada ainda, enfim. E provavelmente eu vou ficar por cá. O José já está indo trocar essa roupa, porque ele recuditou aqui, gente. Mas olha os detalhes. Espera aí, deixa eu colocar ele aqui assim. Aí. Olha os detalhes. 49,5 centímetros que ele nasceu. Cheguei. Aqui. Cheguei. Ele. Flo Flo. Aqui é a nossa logo, né? Ele, Flo Flo, Maria Alice. Eu e Zé. Aqui desse lado aqui é o JL. Aqui o peso dele, ó. Que ele nasceu, né? Hoje. E aqui. Pera aí. Pega o bracinho dele, por favor. Aí aqui, ó. A data. De nascimento. Como que fica essa roupinha dele? Linda. Oi. Oi. Oi, Turu. Oi, Turu. Oi, meu príncipe. Oi, minha vida. Escudou. Escudou. É. Lindo. Hehehe.